Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha, né, sobre esse óleo de queratina aqui da Aniele Gold. E, gente, esse óleo aqui é uma história, tá? Porque eu pedi pra Maicon, meu esposo, comprar a queratina líquida da Aniele Gold. E ele me veio aqui com esse óleo. Depois ele queria que fosse trocar e tal, mas aí eu falei, não, vou experimentar Se for bom, eu trago aqui uma resenha pras meninas, tá? É bom experimentar coisas novas, tá, meninas? Vocês que estão cortando o cabelo agora, estão também... Pra quem é cacheada, lisa, alisada, pra quem é crespa, é sempre bom, tá, gente? Experimentar coisas novas no cabelo, na vida, enfim, tudo. Bom, meninas, o vidrinho é assim, ele é de plástico. E aqui na frente diz, Aniele. Óleo capilar, queratina, proteína líquida, brilho e restauração. Então, aqui também tem um modo de usar e qual é a função dele. A função dele é fortalecer o cabelo, deixando mais resistentes e brilhosos. Ideal para cabelos relaxados, alisados e permanentados. Mas, gente, lembrando que seu cabelo tá natural, mas ele, sim, precisa de reconstrução. Nem que seja uma vez no mês, mas ele merece, sim, ser reconstruído, tá, gente? Então, aqui fala que lave os cabelos com shampoo, aniele gold. Claro, ele não vai mandar você lavar o cabelo com shampoo de outra marca, né? Ele vai falar pra você lavar com aniele gold. E enxágue bem. Aplique o óleo capilar de queratina sobre os cabelos, ainda úmido e massageie da raiz até as pontas. Deixe secar naturalmente. Se preferir, ele também poderá ser acrescentado no creme de hidratação, eniele gold, da sua preferência. Então, foi assim que eu usei, gente. Eu coloquei no meu creme de reconstrução, mas foi da Novex, que foi o creme de reconstrução que eu tinha aqui. Vocês não se prendam à marca, tá, gente? Pode usar com qualquer um que seja da mesma vibe, tipo reconstrução, hidratação e nutrição. Mas também vocês podem colocar, assim, esse de reconstrução aqui, no de nutrição ou melhor, no de hidratação. Então, eu usei, gente. E eu vim mostrar aqui pra vocês. Na verdade, foi um teste, porque foi a primeira vez que eu usei, tá? Então, eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês, mostrando como foi que eu usei esse óleo aqui. Então, gente, vocês estão vendo que eu usei essa máscara aí, que é da Novex. E ela também é reconstrução. Então, eu decidi usar com a queratina, né? Porque já vai dar, já, um power na máscara. Então, eu botei o pentinho certinho aí pro meu cabelo. Gente, e vocês já viram, já, em outros vídeos, como eu coloco a máscara no meu cabelo, tá? É simples. Eu vou passando mecha por mecha aí. E pra ter a certeza de que todos os fios estão com a máscara, tá? Todos os fios vão ter hidratação, reconstrução ou nutrição. Então, meninas, vocês podem ver como ficou meu cabelo. Ele ficou bem definido, com bastante brilho, que é uma das coisas que promete, né? Esse óleo de queratina. Então, gente, eu gostei. Foi uma coisa, sim, que foi por acaso. Mas, eu acabei gostando. E, sim, eu compro outras vezes, tá, gente? Porque é muito bom. Eu recomendo. Bom, meninas, o vídeo foi esse. Foi bem rapidinho, pra não ficar cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, gente. Vem fazer parte dessa família. Também clica aí, gente, em gostei, pra me ajudar aí a fazer mais vídeos, tá, gente? Pra me ajudar a crescer aí meu canal. E também, deixa um comentário aqui embaixo do que é que vocês querem que eu faça resenha, tá, gente? Eu trago qualquer produto aqui que vocês pedirem. Eu posso procurar e trazer a resenha aqui pra vocês. Então, é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.